Fala aí galera, beleza? Eu sou o Julio, bem-vindo ao canal do Shark. A gente tá aqui com o Brawl Stars, família e vamos tentar fazer uma coisa diferente, mano. Vamos usar um Brawl aqui, que é daquele Brawl de rosto de perto, pô, né? Tão de longe, num mapa um pouco aberto, com uma tática de pegar o Brawl com mais gema. É, a gente vai tentar esperar o Brawl que tiver com mais gema próximo do final e a gente vai tentar acertar ele diretamente. Então se você é novo no canal, deixa aqui e se inscreve, deixa aqui o like pra fortalecer e só vamos. Aliás, galera, batemos 5 mil troféus, pegamos a mega caixa e não veio nem a Piper e nem o Frank. Tá tenso. Cara, a gente tá falando aqui pra galera. A importância aqui não é eu matar ninguém, né? E eu consegui levar o Brawl com mais velho ali. E eu acho que vai ficar Piper, ó. GG, família, agora sim. Eu vou conversar com vocês. Cara, essa é a hora. Agora eu tenho que levar aquela Piper e já descer. Tem que torcer com ele mesmo. Nossa, não falta fazer nada. Que legal. Olha, que lindo, olha que lindo, olha que lindo. Agora vai ficar um Brawl aqui pra sustentar, né, tá? Que lindo, é só matar ele. Já tá, né, tá? Deixa eu tentar aqui pra passar, vai tomar um monte gigante. Já foi. Temos o único braço que não vai acontecer. O jeito é o desse que ela for. GG, família. Deu certa tática, mano. Vai vendo, ó. Olha, olha. Caiu. Caiu também? Já era, parceiro. É um mutílio, mano. Especial de canada. Esse café que levar. Vai ficar aqui pra gente ter essa levada ali, ó. Deu certo, família. Vai vendo. Já com a tática do Shark deu certo, mano. Levamos aqui, galera. Bom, o primo foi o crack ali. Eu não sei se realmente tinha sido o crack ou não. Mas deu certo. Vamos tentar só mais uma vez. Ó, a gente vai pegar uma equipe aleatória. Mais uma vez com esse mesmo esquema. Se der bom, começa a fazer aí no seu jogo aí. Com seus amigos ou num aleatório. Mas tem que usar um Brawl que você consiga finalizar com o especial. Então, achei ali no especial, dá pra finalizar, cara. Porque mesmo quando ele metiu a cabida cheia, você já joga o especial e os três tiros do cara vai cair. Entendeu? E você já consegue já voltar. Lógico que essa equipe também tem que ajudar, né? Sozinha fica meio complicado. Dá um pouquinho de sorte. Mas é uma tática top, ó. A gente não vai soar. Foca aqui de início não é realmente ficar vivo ou matar o cara. Lá um de cara. É conseguir deixar o especial seu ativo. Tá lógico. Se a equipe já manter a gema do início, não vai morrer a fuma perdida. Já é importante. Vai fazer a bomba do cara fez. Tá com quatro gemas. Ele vai sozinho. Aí é seguro, né, mano? E eu acho que a equipe não vai dar a volta por causa disso não vai vir aqui. Mas o cara fez? Ele com quatro gemas, ele foi sozinho enfrentar os caras. Tipo, outros três. Não tem como. Não tem nex. Que idiotice. Eu acho que ela vai dar a volta pra gente. Não vou atrás. Eu vou esperar. Ela vai matar. Não consegue, né? Não consegue ficar sem pegar a gema. Então tem oito. Isso não é a Nita que tá. Portador do lado. Ó. Não tem. Então o almo é alto. Tem um passo para o braço. Não tem um passo para o braço. Não tem um passo. Falei que não dá sorte a essa equipe. Let's go! Tem que dar sorte que a equipe também não deu bom. Porque nunca vi se tá com quatro gemas. E ataca ele tipo assim sozinho. Então realmente que essa equipe deu ruim. Mas cara, foi por causa da equipe, família. A táxi que é boa. A táxi que realmente não pode. Funciona. Se você conseguir conversar com um amigo seu para o jogo fazer isso. Antes do jogo fazer isso. Com certeza vai dar bom pra vocês. Vamos tentar mais uma vez aqui. Bom, a gente tem um tanque. Que a equipe não tem. Então... Mesmo esquema. Ó, fica lá em cima de um animal. O rolo depois. O rolo vai ser o primo. Porque... Agora sim. Vou levar. Aqui, cara. Para cá. Galera, não vai. Onde é que eu acho que a gente chama de satanfa. O que ele vai virar? Bem, já o primo ficou com mais. Bem, mãe. Ah, morreu, passou por um monte Ah, valeu Cara, agora deu bom, eu morri, mas não estou com a rola Minha liga, ele vai todo mundo, ele é bom que eu morri Já era, só dois aqui Foi mais ou menos, foi mais ou menos A gente conseguiu pegar o brawl deles Que tinha mais gemas, a gente conseguiu levar Bom, galera, tenta aí, mano Aposto que vai dar bom pra vocês E depois vocês contam o resultado Beleza, foi o meu, ficando por aqui, até o próximo vídeo Valeu, é nóis e fui Let's do this